Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Dos que partilham a glória dos santos, queremos juntos cantar louvores E celebrar as ações gloriosas da nobre estilo e das vencedores Em meu mundo, Deus lançou na prisão, por desprezarem os seus atrativos Como de terra, sem águas, sem flores, vivos seguiram, Jesus, rei dos vivos Por nós, com plena feroz, enfrentaram, sem murmurar nem queixar-se de ofensa De coração silencioso e espírito, bem consciente e infiel paciência Que verbo, ó Deus, poderá descrever o prêmio eterno que aos martirizais Mouros vermelhos, brilhantes de sangue, são seus ornados troféus imortais A vós, ó Deus, o infinito perdimos Daí-nos a paz, a aventura e o bem Lá vai a culpa, afastai todo o mal Vós que reinais pelos séculos, amém Os olhos do Senhor Se voltam para o pobre No Senhor encontro abrigo Como então podeis dizer-me Vão aos montes passarinho Eis os ímpios de arcos tensos Pondo as flechas sobre as cordas E alvejando em meio à noite Os de em reto o coração Quando os próprios fundamentos Do universo se abalaram O que pode ainda o justo Deus está no templo santo E no céu tem o seu trono Volta os olhos para o mundo Seu olhar penetra os homens Examina o justo e o ímpio E detesta o que amam Sobre os mãos fará chover Fogo, enxufra e vento ardente Como parte de seu cálice Porque justo é nosso Deus O Senhor ama a justiça Quem tem reto o coração Pode ver a sua face Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Os olhos do Senhor Se voltam para o pobre Feliz Jesus de puro coração Porque eles haverão de ver a Deus Feliz Jesus de puro coração Senhor, quem morará em vossa casa E em vosso nome santo habitará É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta em canúnia em sua língua Que nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto Nem cobre de insulto o seu vizinho Que não dá valor algum ao homem íntimo Mas honra os que respeitam o Senhor Que sustenta o que jurou Que sustenta o que jurou Mesmo o condão Não empresta o seu dinheiro Como usura Nem se deixa subornar Contra o inocente Jamais vacilará Quem vive assim Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Feliz Jesus de puro coração Porque eles haverão de ver a Deus No seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Amém Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo Com bênção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos Para que fôssemos perante a sua face Se imaculais santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor Para o louvor e para a glória de sua graça Que seu Filho Que seu Filho bem amado nos doura É nele que nós temos redenção Dos pecados Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça Sua graça transportante e inesgotável Deus derramou Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuser em seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No seu Filho o Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Amém Alegraivos por participar dos sofrimentos de Cristo Para que possais também Exultar de alegria na revelação da sua glória Se sofreis injúrias Por causa do nome de Cristo Sois felizes Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Alegrem-se O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou E se alegrou O Espírito de Deus 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 Demonstrou o poder de seu braço, despeçou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alegrem-se nos céus, os amigos do Senhor, que seguirão os seus passos. Derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo e com Ele reinarão. Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na Última Ceia e a entregou na cruz, demos-lhe graças, dizendo Nós vos agradecemos, ó Salvador, fonte e exemplo de todo o martírio, porque nos amastes até o fim. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque vieste chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna? Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque destes a vossa igreja, como sacrifício para a remissão dos pecados, o sangue da nova e eterna aliança? Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque a vossa graça nos mantém até hoje perseverantes na fé? Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque associastes a vossa morte, neste dia, muitos de nossos irmãos e irmãs. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração. A oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração. E a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração. A oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração. O Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida, São Paulo, Miki e seus companheiros, pelo martírio da cruz. Concedem-nos por sua intercessão, perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Ir em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, que seja o centro de nossas vidas. Amém